Fala galera, mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos, meu nome é Leandro dos Santos, 52 dias aprendendo a economizar Galera, o intuitivo desse vídeo é você começar a guardar dinheiro apenas com 1 real, 2 reais ou até 100 Pega e coloca tudo dentro de um cofrinho ou deixa no banco e vai juntando até o final do ano E assim você vai ver quanto você tem de dinheiro até o final do ano E hoje estou no meu trabalho, como eu sou costureiro, eu trabalho em casa Então um pouquinho do meu trabalho para vocês Vocês sabem que eu vendo água na rua, mas quando eu estou em casa, de segunda a sexta eu vendo água Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, mas hoje eu fiquei em casa trabalhando Senão eu ia vender água de manhã, mas não fui, fiquei em casa trabalhando Então um pouquinho só do meu trabalho para vocês verem como é que eu trabalho quando eu estou em casa, quando não estou vendendo Agora no inverno eu quero ver o que eu vou vender, estou planejando algum tipo de venda, ainda não sei Então se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa deixem aí para eu saber o que vocês acham bom de vender E também curtam, compartilhem, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, já tomou uns 50 inscritos Então vamos ver se a gente consegue crescer um pouco a mais, quero chegar a 100 milhões até o final do ano Mas não sei né, fé em Deus que eu vou conseguir Obrigado a todos que estejam me seguindo, eu agradeço de coração Coloquem aí no comentário de onde você é, que cidade você é para eu poder saber Obrigado a todos e curtam o vídeo, obrigado E é isso aí galera, meu nome é Leandro Santos Eu quero agradecer a todos que estejam assistindo meus vídeos Que estão compartilhando, que estão comentando Estou chegando já a 50 inscritos galera Eu até fiz uma plaquinha para vocês terem uma ideia Meus 50 inscritos, quero bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano Então se bater os 50 inscritos, eu vou estar mostrando a plaquinha que eu fiz Então por favor galera, vamos bater essa meta rápida dos 50 inscritos Para eu mostrar a plaquinha para vocês Obrigado a todos que me seguem, Leandro dos Santos, 52 dias Comentem, compartilhem, divulguem com os amigos Obrigado, fiquem com o vídeo Olha as fotos aí, que lindas, gostei muito das fotos Estamos chegando a 50 inscritos, obrigado a todos pela ajuda